Parece que os dramas de Vanessa Camargo estão longe de acabar, viu? O motivo? A cantora, e filha da Zilu Camargo, recentemente chamou atenção ao dar adeus ao seu relacionamento com o polêmico dado Dolabella. Agora, novos rumores surgem em torno da estrela, com a especulação de que sua mãe, Zilu, deu uma boa chacoalhada na vida da filha, após os escândalos envolvendo Dolabella e sua expulsão do BBB 24. Mas a fofoca não para por aí. Vanessa, conhecida por seu estilo marcante, surpreendeu a todos ao aparecer com um visual completamente diferente. As redes sociais ficaram agitadas com a transformação da cantora, levantando questionamentos sobre uma possível mudança de fase em sua vida pessoal e profissional. Será que a bronca de Zilu fez Vanessa repensar suas escolhas? Ou será que a mudança de visual é apenas uma forma de afastar os holofotes dos recentes acontecimentos? Os fãs estão ávidos por respostas. Enquanto isso, os comentários nas redes sociais não param de ferver, com internautas especulando sobre o futuro de Vanessa. E se sua relação conturbada com o dado Dolabella deixará marcas permanentes? Será que essa é apenas uma nova página virada na vida da cantora? Ou será que mais escândalos estão por vir? Fique ligado para mais atualizações sobre esse enredo de novela da vida real. Afinal, quando se trata de Vanessa Camargo, nada é previsível. Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da mudança no visual da Vanessa Camargo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.